Você já lutou por algo em sua vida? Eu faço essa pergunta. Eu sou Dominique Góes, sou terapeuta, oraculista e venho aqui fazer uma trajetória dessa história, dessa mudança na minha vida. Às vezes precisamos mudar algo de dentro de nós que a gente não consegue acessar com ferramentas de fora. Eu venho fazendo essa mudança desde junho, pensando na minha saúde, pensando que eu teria que mudar muitas coisas naquilo que eu sentia, naquilo que eu pensava, naquilo que eu almejava. Você já fez essa virada de chave? Porque no momento em que estamos vivendo precisamos olhar para tudo que está dentro de nós. Aquelas coisas escuras, as coisas claras, as tristezas, as felicidades, tudo aquilo que faz com que a gente ou fique para baixo ou fique para cima. Mas o mais importante é você encarar, você olhar, dar amor e começar a transformação como uma metamorfose. Eu me sinto assim, na metamorfose, como se fosse uma borboleta saindo do casulo. Eu já saí do casulo. Não foi fácil, porque eu estava presa, eu estava dentro de algo que estava me consumindo, principalmente na alimentação, porque eu sou uma pessoa que sempre está buscando a espiritualidade, sempre em aprendizado. Não sou melhor que ninguém, mas eu tenho uma experiência comigo e com pessoas sendo atendidas, para que realmente, através de tudo aquilo que eu já vivi, eu possa ajudar e continuar ajudando as pessoas. Então, a primeira semana da minha grande transformação, que começou no dia dia 14, eu tive que realmente colocar de lado algumas coisas que eu estava acostumada e não foi fácil. Então, desde aquele dia, eu estou em grandes transformações internas e externas, principalmente com relação à alimentação, melhorando as questões dos meus órgãos internos, ingerindo mais líquidos, ingerindo alimentos mais saudáveis, fazendo realmente uma grande transformação, porque o meu corpo estava gritando Dominique, você está fazendo tudo errado. Tudo não, mas a maior parte sim. Então, eu coloco aqui para você, que você olhe para você, olhe para o seu coração, olhe para aquilo que está incomodando você e que não está fazendo bem para a sua saúde. Precisamos estar plenos, inteiros, para que nós consigamos ir para o caminho da ascensão, sair dessa terceira dimensão, da matrix, de tudo aquilo que é imposto para nós. Se você for perceber, muitas coisas são impostas, principalmente da mídia, eu faz muito tempo que eu não assisto televisão e quando eu assisto, eu fico sentindo um gosto amargo dentro da boca, porque realmente eles mentem e mentem muito. Então, tome cuidado, vá buscar as suas verdades, eu tenho as minhas, eu coloco aqui para você, mas você tem todo o direito de não aceitar, isso com certeza. Mas procure as suas verdades, vá em busca da sua libertação, vá em busca do seu equilíbrio e harmonia dentro e fora de si. Gratidão a todos, um beijo e até amanhã.